Olha a corda lá O sol tá bem na minha cara Não vai dar pra gravar Fala galera, bom dia Hoje vai ser um dia de vlog Vou explicar um pouco pra vocês a minha rotina Mostrar meu dia a dia Meu horário de treino Dieta Minha rotina normal Vamos dar uma conferida no shape Aqui galera, o segredo Vocês veem embaixo do umbigo Puxa a pele Se a pele estiver bem fininha É porque o percentual do gordura ele tá baixo E a cama Bagunça danada Vou arrumar aqui a cama E já já volto Galera Vou gravar daqui pra frente de boné O dia agora Não arro meu cabelo, não escuro os dentes Assim Vamos nessa Tchau 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 Vou treinar já já e eu ainda estou em jejum. Falei para vocês que não ia esconder nada de vocês, né? Hoje é dia de 5ml, amanhã eu devo aumentar para 6ml. Tu vai injetar isso, Rafael? Não galera, isso aqui é o Zoral. Não sei se dá para ver aí. 100ml. Vou fazer um treino de ombro, um cardiozinho de 30 minutos. Tem mais jejum, Rafael, tu vai catabolizar. Não é bem assim que funciona, galera. Mas são os meios que eu estou correndo aí atrás para poder chegar ao objetivo que eu quero. Eu vim fazendo essa preparação sozinho, entre aspas. Porque tem um profissional, um professor lá da academia, ele está acompanhando. Ele que está passando os treinos para mim. Eu vou falar isso aí com vocês mais tarde. Aí no card eu falo isso com vocês, beleza? Ué, cadê minha chave, velho? Uma hora aqui que eu estou procurando minha chave. Eu não lembro onde foi que eu botei essa merda, velho. Achei! E a Anice é a reta, velho. Porque ela comprou essa parada aqui, ó. Eu pudei estar pendurando a chave toda vez que eu chegar ao trabalho. Não. Aí eu vou e esqueço. Eu não sei depois onde foi que eu botei. A academia fica meio perto aqui de casa. Não tem bronca. E aí, esposa do interior? E aí, mole? E aí. Olha 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 aí. Vai, vai. Vai, vai. Treino de ombros concluído. Agora eu vou para o cardio aqui. Uma caminhada leve. 30 minutos. E eu ainda estou em jejum. Então, agora são 10 horas. Eu queria aproveitar esse momento para conversar com vocês. Mas não dá. O ombro está doendo. Eu não estou conseguindo nem segurar nem o celular. Mais tarde eu falo com vocês. Valeu. O treino concluído, né? Olha. para não esquecer. Vou fazer. São 10 e... 10 e 35. Vou tomar um banho e preparar as refeições. antes de descansar. Comer. Mais tarde aí. E lá novamente. Aí eu volto para falar com vocês. vocês. Mano. Vocês não tem noção, velho. Eu esqueci de tirar o frango para descongelar, velho. Pronto. Estão bem-vindos aí ao meu mundo do esquecimento. Puta que pariu, mano. Estou bem-vindos aí. Agora, esse lugar é cedo. Vou botar aqui para esconder a lá rapa. Estou na janela. Estou esconder a lá rapa. Agora sim. Banho tomado. Preciso dar uma arrumada no cabelo. Prepara as refeições. Acabei de falar com a Anne, velho. E ela disse que tinha separado o frango. Está na parte de baixo. A gaveta. Obrigado. É uma mulher foda. Ela disse que está na parte de baixo. Puta. Ei. Que beleza, rapaz. O salveu. Te amo, meu amor. O que é o que? O que é 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 o que é. Hum. Galera, eu vou fazer a primeira refeição. Comer eu estou com fome. Mais tarde eu faço as outras aí. E vou deixar os macros para vocês, tá bom? Veio que eu vou fazer aqui quando eu começar a gravar. Porque eu quebrei meu tripé, mano. Quebrei o tripé. O homem do desastre. Aqui, ó. Consegui fazer uma glomiarra aqui. Dá para gravar um pouco aí. Cozinhando. Com medo que o meu celular caia. Mas vamos ver aí, né, velho? Então é nóis. Eu já fiz um vídeo ao vivo falando. Um frito com óleo de coco ou óleo de azeite. Mas hoje eu vou de óleo de coco. Mais fruto pra caralho. Se vocês puderem ver, o frango já está temperado. Depois eu vou mostrar pra vocês qual o tempero que eu utilizo. Esse daqui. Aqui tá misturado. Salsa. E pimenta do reino. Sal rosa. Aqui. Orégano. E alho. Já vem pronto. É só pego e pincel. No frango. Então eu jogo na panela quando for fritar e tal. Essas coisas. Eu uso sal. Pesado. Eu consumo na média de 5 gramas. De sal. Por dia. Nas minhas refeições. Ou seja. Eu pego as 5 gramas de sal. E vou distribuindo. Eu boto. Sinceramente tá muito ruim falar assim. Mas. Foi o jeito que eu arrumei. Então eu boto no arroz. Boto no frango. Na macaxeira. Que hoje eu vou comer macaxeira. Como uma fonte de carboidrato. Pra quem é de outros estados. É chamado de manioca. Caipim. Entre outros nomes. 5 gramas de sal rosa. Não devem cortar sal na dieta de vocês. Porque. Seu corpo. Ele é uma máquina. Muito mais inteligente do que você. Então você cortando sal. Ele vai entender. Porra. Não tá consumindo. Então eu vou segurar. Ao invés de você achar que. Retirando sal. Vai ficar menos repido. Pior. Seu corpo. Ele vai reter mais. Entendeu. Então você tem que consumir o sal. Controladamente. Não se costuma. Sal. Normal. O sal. Só devo cortar. No final mesmo. Da preparação. Alguns dias antes. Que pro campeonato. Aí eu acho que devo. Dar uma cortada. Ainda vou dar uma pesquisada. Mais pra frente. É isso aí. Eu tô com fome. Consegui dar uma melhorada. Aí na câmera né. Parabéns. O que foi? O que foi? Isso aqui é minha primeira refeição. Tô esperando a água esquentar ali. Pra poder fazer um. Tomar o chave. Eu tomo. E é isso. Minha primeira refeição. Pera aí. Não dá pra segurar o celular. Meu ovo tá doendo. Muito. Aqui tem. 80 gramas. De macaxeira. Eu vou reduzir o carbo hoje. 50%. Tem. 100 gramas. De. Beterraba. E 200 gramas. De peito de frango. Tem umas folhinhas aqui. Que eu não contei. Isso aqui é folha do brócolis. E falar nisso. Eu tenho que cozinhar. O brócolis também. E tem. 100 gramas de banana. Com canela. Com canela. Mas é isso aí. Vou comer. Porque eu tô com muita fome. E já já eu volto. Bom. Voltei galera. É. Tive que dar uma pausa. Na gravação. Porque. Tive que fazer o cálculo. Meus macros hoje. Como eu disse pra vocês. Eu vou reduzir os carbois a 50%. Eu costumo comer. Na média de 300 a 320 gramas de carboidrato. E proteína por dia. Então a proteína. Eu vou manter. 300 gramas. Carboidrato. Eu vou abaixar pra 150. E fazer uns cálculos e tal. Pra poder aí. Fechar o dia. Bem. E ver amanhã. Como é que vai ficar meu peso. Já são meio dia e 20. Eu vou ver aqui as refeições. Preparar as marmitas. Porque pelo menos em uma hora. Eu tenho que estar em treinar. Pra não atrasar pra ir no trabalho. Todo dia essa correria. Fala galera. Bom. Finalizadas aqui as refeições. São uma hora da tarde. Aqui temos 250 gramas de frango. 25 gramas de macaxeira e mandioca. 200 gramas de frango. 25 gramas de macaxeira. 250 gramas de frango. E 25 gramas de macaxeira. Temos 100 gramas de abacaxi. E 30 gramas de castanha e caizão. Nessa parte aqui seria. Uma mão. Mais uma mão. Deve estar no verde. Também não iria dar pra jogar aí. Agora. Já batia aí. Os carros do dia. Mas. Puxa verde. Após as refeições. O brócolis. Eu deveria ter feito. 100 gramas de brócolis. Pra jogar aí. Terceira refeição do dia. Mas aí. O brócolis. Ele acabou. E eu tô sem tempo. Pra poder fazer mais. Ah moleque. O segundo padrão. E vamos treinar. Mais isso pra vocês. Direto. Cada 20, 20 minutos. Um avião passa aqui ó. Ah não esqueci essa merda. Pô. E aí. 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 Fala galera. Trino de costas. Concluído. Agora vamos embora aí. Pra o kartuzinho. Uma outra caminhada leve. Quer dizer. Mas é diferente. Eu vou jogar uma bike. Como já. Já me alimitei. Então ó. Tô com um estoque bem grande aí ainda de. De cargo. Tô no cup Eu parei de treinar bíceps O bíceps já tá muito grande Eu tô achando o bíceps muito grande Pra não fugir da minha categoria Eu decidi Dar uma pausa aí no bíceps Dar uma pressentada aí no ombro Na parte superior do peito E jogar aí Esse dorsal Pra fazer aí a magia Vamos embora Bate o carro Deu a fim, menino Pesado? 35 minutos Mais um dia concluído É nóis, galera O nome tá sim Agora é Cune Pra tomar um banho e vir trabalhar Ah, moleque Tô aprendendo, hein? Vou tomar agora com a gelina A creatina Eu não vou ter tempo de fazer uma refeição Sólida agora Só daqui a 30 minutos Vou tomar banho Ainda me arrumar e tal E daí eu vou fazer a refeição sólida Tô me cagando Com medo do tripé Cair E derrubar o celular, velho Cagando Vou jogar a creatina Como falei pra vocês Jogo 5 gramas Vamos ver se é Intratreno E aí, galera Segunda refeição do dia Vai ser exatamente isso daqui 25 gramas de novo De macateira 250 gramas de frango E eu vou comer agora O abacaxi A porra do meu babijô Quebrada Isso é que eu vou comer agora Próxima refeição É que eu vou jogar castanha lá no trabalho Até a próxima Refeição O abacaxi Fala aí, galera Vamos pra mais uma refeição Mesmo estratégia 25 gramas de macateira 200 gramas de frango E 30 gramas de castanha de caju Vamos nessa Sinceramente Eu odeio loucado Quanto mais você come Mais que come você sente Os manipulados 3 cápsulas de ômega 3 Anastrozol Esse verdinho aqui O verdinho É um polivitamínico Apesar de eu Sempre ter frutas Na minha dieta Não é o suficiente Para obter todas as vitaminas Necessárias Que eu preciso Eu jogo polivitamínico De uma certa preenchida E o barato Vocês podem encontrar Em farmácia Uma das estratégias Que eu estou pensando Em fazer É o jejum intermitente Não sei se vocês conhecem Mais pra frente Eu devo falar pra vocês Fala, galera Bom, a última refeição Eu esqueci De me passar A hora que eu estava Comendo pra vocês Aquela refeição Que eu fiz Era 6h50 Agora eu larguei São 10h30 Eu vou fazer A quarta refeição Sólida E tem a quinta Ainda Pra fechar Que é quando eu chegar Em casa Que é a refeição Líquida Vamos lá Tá nem pra ver A macaxeira Aqui, mano Só frango Saca só Olha Escondidinho 25g Então aqui tem 25g De macaxeira 150g De frango Os caras jogando Os caras larga Primeiro Do que eu Fico aqui jogando Sei pura Ei, meu filho Você tem casa não, hein? Vai Bota no Insta Canal Tá pro canal, mano Vambora, mano Cansado Vai, falou Bora Hoje tem dia pra jogar Não É catraca Mira É tu Todos os dias Cheguei, né? Pô Ah, moleque 11h15 Trocar de roupa Tomar um banho Fazer a última refeição Pra dormir Fazer aqui a última refeição Então fonte de proteína Eu vou usar meu whey Fonte de gordura Eu vou usar abacate É como fonte de carboidrato Granola Fica show, velho Muito bom Finalizando meu dia 10h30 Pra meia noite Pra fazer a última refeição 3 cápsula de ômega 3 Gosto assim, bem grosso Vou ver quanto é que deu meu peso Quanto que vai dar daqui pelo menos 2, 3 dias Quero agradecer você que está aí assistindo o meu canal Acompanhado Estou citando opiniões aí Que vocês puderem aí pra ajudar a melhorar o canal Também eu vou fazer vídeos picantum Vamos dar uma dieta Dieta pra perda Dieta pra ganho Como vocês viram Tá muito corrido Então eu tô sem tempo É uma correria danada E é isso aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve Compartilha Deixa o like Não paga nada por isso Vai me ajudar muito, galera Eu tô querendo mudar o nome do canal Vamos ver se vai dar bom É nóis Deu a venena Falou, galera Boa noite